Eu iria o malé 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 Palate, pira, pira, unha esticmela aracão Vem mangue, chai, cai, tu gherão, a viveram dao Palate, pira, pira, unha esticmela aracão Vem mangue, chai, cai, tu gherão, a viveram dao Palate, pira, pira, unha esticmela aracão Vem mangue, chai, cai, tu gherão, a viveram dao Vem mangue, chai, cai, tu gherão, a viveram dao